Mas se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come O bonde da capela mete bala até nos homens O bonde da capela mete bala até nos homens Disposição pra dar e vender Representamos a PAC, são PCC da CDD A L só tem terrorista Mete as peças na mão e chapa quente na pista É que a quebrada tá em maior neurose Pedindo a liberdade do bim e do pichote Pirica logo, logo tá com a gente Fica firmão, tamo metendo a chapa quente E se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come O bonde da capela mete bala até nos homens O bonde lá do dali mete bala até nos homens Come atividade no vapor, atividade nas vielas Radinhos acionados por toda a favela Se vir enferme, troca não tem jeito Se mata um bota, no crime tem conceito Polícia, troféu sem preço Vários lugares, várias casas sem endereço Menor volado, cheio de moral Ele fecha com o comando, é primo leal Fuzil, matraca, pistola e 357 É o armamento dos bandidos da zona noroeste Mas se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come O bonde da capela mete bala até nos homens O bonde da divinéia mete bala até nos homens E ae Leandrinho, tu tá de AK Fortemente preparado, disposto pra matar Sorriso, atacadinha, RP, psicopata Boyzão e Dinho, dispara a matraca Gótico, neurótico, galo 357 Com corre com o maninho, ninguém se mete Mickey pra caloulo, da divinéia Nando e coelhão, e Billy da capela Geleia mete bala na PM O Peter e o Vlad fecha com a gente E se mexer com nós, a bala come E se mexer com nós, a bala come O bonde da capela mete bala até nos homens O bonde última ponte mete bala até nos homens Godor, ré, mela, checa e pacheco O William, gordão, esse tem conceito Pouquinha chega, chegando logo, logo em plama Teo, vila, miau e boca da Luiz Gama Se Deus quiser, do palha nunca mais Vila, vai lá pro Paraguai Sol, vila, charme, nenê da tatua Gente, bandido e criminoso, ele usa sua habilidade Eu tenho um pacto com Deus Um abracinho, beijão pra todos os amigos meus É nóis na cena, não tem neurose O bonde lá do Dalí, malu para o bichote E se mexer com nós, nós corresponde E se mexer com nós, nós corresponde O bonde da capela mete bala até nos homens O bonde da capela mete bala até nos homens Ah, bagulho aqui é sério, meu irmão Meu sangue é vermelho Mantenha o respeito, tu sabe como é Quem pode mais chorar menos A quebrada tá mil, são vários fuzil Mexeu com nós, é treta, leva de escopeta Não sou nenhuma oral, mas esse é o fato Respeite primeiro, para ser respeitado Mais conhecido como dito, apelido magrelo Trouxe uma mini use e o verme saiu correndo Meu mano pagou um veneno, tava encarcerado Mas teve fé em Deus e foi libertado Hoje tá aí com a gente, tá na correria Tá ligado assim que é a nossa família Não mexa comigo, bandido Eu sou do bonde, mete bala O barulho aqui é sério, meu irmão Foi vacilo, toma na cara Essa é a lei da facção Não mexa comigo, bandido Eu sou do bonde, mete bala Foi vacilo, toma na cara Essa é a lei da facção E eu fiz esse funk com a minha gangue Com a minha gangue, cumprimento meus irmãos Do bonde gigante, a liberdade cantou Do nosso mano branco, seu irmão manda um abraço Tá me lembrando, o bonde é da bebê Um salve marreta, saudades do embrião Essa vida é louca, o sossegado de onde? É o matador de hoje em dia, molequinho de 10 anos Pode crer, tá na ripa, rolando com o partido Aí tu vai ver, tá larico ou x9 E bota a cara pra morrer Não mexa comigo, bandido Eu sou do bonde, mete bala É nóis, é nóis Foi vacilo, toma na cara Essa é a lei da facção Se liga, vacilão Não mexa comigo, bandido, bandido Eu sou do bonde, mete bala Foi vacilo, toma na cara É, essa é a lei da facção Isso não é nenhum filme Mas tem a arena e o gladiador Vai fazendo a chacina Pega um, dois, três Pega quatro, cinco, seis Pega o conspirador Lá vai bala de G3 A nossa família é grande E aqui não tem caô Sem neurose e simpatia Vou mandar um alô Meu irmão e o dito André e Joaquim Anderson e Roberto E o Madruga e o Fabi Vai um aperto de mão O Jojo e o Fabinho O Lázaro e o Alisson Tubarão e o Lincoln Jairson e o Caio Michel e o Tiago O Bicudu, o Careca O Fabi e o Lion Tá brincando com os irmão Segura o pistolão Maquinho e o Fuinha Rock e o Fopão Não mexa comigo Bandido Eu sou do bonde Mete bala Oi vacilou Toma na cara Essa é a lei da facção Oi Vou pro campo do escambau Vou bater uma bola Vou colar com os manos Já tá quase na hora Alexandre e o Chicão Dudu e o Nandu e o Bil Anderson e o Papa Dobrinhas e Tiaguinho Abra a porta da caranga Deixa o punk rolar Lobão e o Ziel Cadão Danilo e Ricard Betinho, Val e Rodrigo Denis e o Diego Juliano e o Fabi Que tá no sofrimento Um alô para o Murão Tchuyup eu de menor Vacção da VP Vacilou Vira pó E pra finalizar Eu não posso me esquecer Fico Henrique e o Tiago Andrezinho Aê Não mexa comigo Bandido Eu sou do bonde Mete bala Oi vacilou Toma na cara É nóis Essa é a lei da facção Tchau